Marito Luiz Brasil Música Desiluzir Desiluzir Ainda ontem disseste que era a última vez Pediste desculpa, não voltaria a acontecer Mas vejo chamadas e mensagens outra vez Dizes que não há nada, pedes para confiar em ti Mas essa frase eu já ouvi, essa frase eu já conheço Já não confio em ti, já não E quando pensares em enganar e trair outra vez Lembra que há alguém que chora por mim E que está afim Jogas fora o amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Espero que ela faça o mesmo Anda com gajos para que seibas como dói Ou quanto dói Jogas fora o amor puro Por uma ilusão boa e sem futuro Tamanha desilusão Todo meu coração E ganho sem troca E ganho sem troca Tamanha desilusão Todo meu coração E ganho sem troca E ganho sem troca E quando pensares em ganar e trair outra vez Lembra que há alguém que chora por mim E que está afim de me fazer Jogas fora o amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Por uma ilusão boa sem futuro Espero que ela faça o mesmo Anda com gajos para que seibas como dói Ou quanto dói Jogas fora o amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Jogas fora o amor puro Jogas fora o amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Espero que ela faça o mesmo Anda com gajos para que seibas como dói Ou quanto dói Eu já estou farta Já não aguento mais Eu estou farta Desilusão Desilusão Marito, não viste? Desilusão Marito, não viste? Obrigado.